Já são muitos anos de aulas, de cursos, né? E aí o universo, o mundo, ele está em transformação, ele está entrando aí numa dimensão superior, tem muita coisa acontecendo. Nós criamos os retiros para poder expandir um pouco mais isso, concentrar os aprendizes dois dias, no qual nós ficamos juntos, né? O tempo todo, integral. Passamos aí da meia-noite, rezando, orando, fazendo os movimentos, as ritualísticas, tudo isso para poder favorecer aí a abertura dos selos dos anjos, o caminho da aura do planeta e uma série de fatores. Todo o trabalho consiste no movimento de elemento, elemental, animal e humano. Legenda por Sônia Ruberti